E o domingo foi de manifestações em várias cidades do Brasil, viu? Aqui na região também teve. Em Aracatuba, a adesão foi bastante baixa. A manifestação organizada pelo Movimento Brasil Livre reuniu apenas 200 pessoas, segundo a organização e a Polícia Militar. Os manifestantes vestiram roupas verdes e amarelas para dar apoio à Operação Lava Jato, pedir o fim do foro privilegiado, o direito à legítima defesa e ainda o fim do Estatuto do Desarmamento. O protesto foi realizado na Praça João Pessoa, no centro de Aracatuba, e durou cerca de uma hora e meia. Bastante fraca a adesão, segundo os organizadores do MBL em Aracatuba, a baixa adesão era esperada, já que, segundo o organizador, abre aspas, não era um protesto para derrubar o governo, fecha aspas, e que o consenso das pautas foi mais difícil entre a população, já que tinham muitas reivindicações. E em Rio Preto, os manifestantes se reuniram em frente ao Mercadão Municipal, pode me dar as imagens. As imagens feitas pelo Marcelo Marcondeli. E olha, de lá eles percorreram algumas ruas do centro da cidade e o trajeto terminou em frente à Prefeitura. O ato foi a favor da Operação Lava Jato e pelo fim do foro privilegiado. Os manifestantes pediram também o fim dos super salários e também foram contrários o financiamento público de campanhas políticas. A organização do movimento calculou um público de aproximadamente 1.200 pessoas, mas para a Polícia Militar o número foi bem menor, de apenas 500 participantes.